E o Cozinha e Companhia dessa semana está começando. Vou contar um troço pra vocês. Duro laçar esses dois, viu? Duro! Dá um beijo. Ai, tô amando estar aqui. Obrigada por vocês terem aberto as portas da casa de vocês, viu? Rodrigo e Alex. Gente, olha, vocês vão aprender uma receita hoje. Aliás, uma não. Duas receitas de babar. Quem que escolheu a receita? Vem cá, podem vir bem pertinho de mim aqui, os dois bem grudadinhos. Quem que resolveu? Quem que escolheu as receitas? Na verdade, como a gente demorou um pouquinho pra gente vir fazer, eu falei pro Rodrigo, vamos escolher duas receitas, eu escolhi uma, ele escolheu a outra. Falei, então vamos logo fazer duas receitas aí pra gente já fechar, pra começar, pra compensar o tempo que você tá querendo que a gente faça. Olha, gente, vou contar um negócio pra vocês, mas faz tempo que eu tô tentando marcar um Cozinha e Companhia, não faz? Aí eles, ai, não vou, ai, não dá, ai, não sei o que, ai, não sei o que lá. Aí eles foram na escola de talentos e aí eu escutei que esse aqui falou assim, o seu Alex, agora eu tô pra gravar tudo. Olha, olha só. Só que ele foi bem rápido, eu falei, agora, eu falei, já marcou. Eu já marquei, pra não... Foi ligeiro, pra não desistir, não desistir, se não, fiquei pensando muito. Que legal, olha, gente, obrigada de vocês terem aberto as portas da casa de vocês, que diga-se de passagem, gente, é maravilhosa, uma casa deliciosa, que tem uma piscina aqui na frente, essa área de lazer aqui, gostosíssima, aconchegante. E depois, lá dentro, eles montaram uma mesa chiquérrima pra gente experimentar essas duas receitas. Vou contar pra vocês agora quais serão. Olha só, vocês vão aprender a fazer uma salada gaúcha. Não é? Não pensa que é uma salada qualquer, é a salada gaúcha, que vocês vão ver tudo direitinho. Super simples de fazer também, viu? Super simples, vocês vão ver só que bacana. E um canelone invertido. Esse, eu já tinha até comido, mas não igual o que eles vão fazer, é parecidinho. Mas esse aqui, vocês, olha, eu tô com água na boca, só da receita já me deixou com água na boca. Vamos passar a receita pro pessoal de casa? Eu vou passar primeiro, nós vamos passar agora que eles vão começar a fazer, da salada gaúcha. Vamos lá, gente, anotando. Um pé de alface, já lavadinho, bonitinho, tá? Três tomates sem sementes, cortados em cubinho, né? Quadradinho ali. Meia cebola picada. Quatro palmitos grandes picados. Duzentos gramas de bacon picado em cubinhos. Aí você vai usar tempero. Limão. Sal. Olha o que como vocês podem ver o sal aí de vocês, gente, nesse perezinho. Da Netum. Vocês são chique demais, né? O pires da Netum. Olha que maravilha. Tá vendo? Coisa de cabeleireiro, é assim, maravilhoso. Você come maravilhosamente bem e você também cuida dos seus cabelos. Que produtos da Netum são show de bola. Vocês vendem aqui, né? Estamos vendendo. Com shampoo, condicionador, living, tem tudo. Toda a linha da Netum pra vocês. Mas é o sal que tá aí dentro do pires. E vai azeite também, né? Quanto vai de azeite ali? Uma colher mais ou menos. É só pra salada mesmo. Isso, é. Aí vai a quantidade de azeite que você gosta. Três colheres de sopa de mostarda. Você vai fazer um molhinho, é isso? Depois eu coloco tudo no bol e faço o tempero ali junto. Tudo misturado. Então, beleza. Tudo junto e misturado, viu, gente? Você vai usar também uma cenourinha. É uma cenoura pequena, uma cenoura média ralada? Uma cenoura média? É uma cenoura média ralada. E batata palha. Um pacotinho de batata palha? É. Pacote de batata palha. Então, agora é com vocês. Mãos à obra. Vamos começar por onde? É. Primeiro nós vamos, o alface, né? Depois bem lavadinho, o alface fresquinho, né? Gostosinho o alface. Agora a gente vai cortar ele meio grosseiramente, assim. Perfeito. Para não ficar as folhas inteiras. Tá. A gente vai cortá-lo. E o bacon eu já vou fritando, então, né? Isso, Rodrigo. Já pode fritar o bacon. Já pode fritar o bacon. Já pode fritar o bacon. Enquanto isso, um vai fazer numa colha. Que delícia ter dois aqui. Que coisa que vai... É que usa o bacon. É, só o bacon. Só o bacon. Então, bora lá, Rô. Vou cortando aqui. A mão já está lavada, viu, já. Tudo bem, está tudo certo. Já lavamos o alface. Escolhemos a dedo o alface legal para vocês. Olha, chegamos aqui, estava tudo impecável. Como é o nome da secretária? Vamos mandar beijo para a secretária, né? A nossa é a Adriana. Adriana, deixou tudo prontinho. Deixou tudo, ó, nos trinques. Tem a TV na casa dela. Pois ela fez a gente ligar a televisão e ela falou que... Ah, é ela. Eu vi ela na FAP. Ah, é? Ela te conheceu. Ela queria até ficar vendo aqui, mas como ela tinha um outro compromisso, ela precisou ir embora. Nadir, um beijo, meu amor. Você vai assistir aqui na casa dos meninos, viu? Mas eles também vão ter DVD, vai ter link no YouTube, vai ter tudo para você. Aí você picou, né? Quer ver? Ele vai... Pode colocar ali em cima para o Nick ver? Isso. Aí ele mostra isso mesmo. Aí, Paty, aí vai de quantidade de pessoa, um pé de alface, aí dois, né? Dependendo de quantidade de pessoas que tem para comer. Aí vai fazendo. E aí aumenta também um pouquinho dos ingredientes que vão. E lembrando, gente, que olha só, para você cortar as suas hortaliças, né? Você use sempre umas faquinhas assim, que nem a dos meninos, ó. Está vendo? Essa faca aqui é uma faquinha, não é de cerâmica essa, né? Não, essa não é. Mas está vendo? Ela é uma faca protegida, que não vai oxidar. Olha aqui, vamos mostrar para o Nicholas. Ele está ali desesperado, para que eu mostre para ele. Você tem que usar uma faquinha assim, que ela não vai oxidar as suas hortaliças. Seu alface, rúcula, escarola, o que você for cortar, não oxida. Vai estar sempre bonita, não é mesmo? Mesmo que você demore um pouquinho mais para poder servir. A culinária a gente sempre vai dando um toquinho, né, Paty? Tem aquele ingredientezinho, né? Um pouquinho. Pã! E olha, gente, eu já falei para esses dois, porque eu vi isso daí no Facebook, que eles fizeram. Uma receita de um pão de queijo, é pão de queijo que chama aquilo lá? Pão de queijo de sanduicheira. Pão de queijo de sanduicheira. Você já viu? Você já comeu? Eu não comi ainda, mas eu vi. Quase morri de vontade. Você vai ensinar depois? Bom, vou ensinar. E outra coisa, que o senhor Rodrigo também vai ensinar, que eu já escalei. Então, vocês que são clientes aí dos meninos aqui do R.A. Cabelereiros, vocês vão cobrar para eles virem ensinar com a gente de novo, viu? Ele sabe fazer sabe o quê? Amarula. Exatamente. Você já tomou amarula? É uma delícia esse licor, não é? Perfeito. O nosso querido, você tem prontinho aí? Ah, então a hora que a gente... A hora que a gente for degustar toda essa comida, nós vamos experimentar juntinho também uma amarula. Que aí eu vou contar para vocês se é gostoso ou não, tá bom? Bom, e aí? Bom, parte aqui. Aqui então já está o alface cortado, agora é simplesmente misturar. Tem um toquezinho depois de colocar mostarda, temperinho, então a gente vai colocar os ingredientes. Meninos, dá para misturar agora nesse bloco ou coloca no outro? O que você acha, Nick? No outro bloco? Então é o seguinte, eu já vou começar a mandar beijo para os meus patrocinadores? Ah não, eu vou mandar beijo primeiro para uns lindos lá que eu conheci lá no Ricardo Diana, no The Spa Ricardo Diana, que o Ricardo também é amigo de vocês, não é, gente? É isso aí, ó. Ricardo, um beijo para vocês, para toda a sua equipe aí do The Spa Ricardo Diana, que o... Para a Marisa, a nega louca, linda! Para a Rafinha, né? Para a Rô, para a Bel, para a Dé, para toda a mulherada, para toda a galera, para o Caio, para ter um menino lá também, né? Vamos combinar para o Ricardo. Então são eles, os meninos aqui do R.A., junto com o The Spa Ricardo Diana, que cuidam de mim e da galera lá da BN também. Obrigada, viu, gente? Pela parceria sempre junto com vocês. Eu quero mandar um beijo para a Silmara Ferrazoli, que ela é... Hoje em dia ela é podóloga lá e ela está sendo minha podóloga, gente. Eu tinha uns probleminhas que depois eu vou contar para vocês que ela está solucionando. Eu não tenho mais dor no pé quando eu coloco o sapato de bico fino. Você imagina que delícia? É um prazer a mulher, né? Colocar um sapato de bico fino e não sentir, né? E não doer o dedo! Ai, mulherada, vocês não sabem o que é isso. Tudo bem que eu tenho que passar por uma penitência, né, dona Silmara? Olha, mas está valendo a pena muito. Eu quero mandar um beijo para os netos dela, que são o João Pedro, que eu acho que foi... Eu não sei se foi o João Pedro ou o Augusto que eu conheci lá. Ó, um beijo no coração de vocês. Um beijinho para a Alice. Eu quero mandar um beijo para a Carol Ferrazoli, que é irmão da Daniele, que a Daniele estava lá, que são filhas da Silmara. Gente, um beijo muito grande no coração de vocês e obrigada pelo carinho. Pronto. Agora, a gente vai para o intervalinho. E aí, enquanto está fritando o bacon e aqui a gente já terminou, ele vai misturar tudo bonitinho no outro bloco, tá bom? Então vocês não saiam daí, porque a gente ama ficar com todo mundo, não é verdade? Sim. Com certeza. Fiquem juntinho conosco. Cozinha e Companhia volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.